Como é triste, como é triste, como é triste E perder teu amor, pois que embora me deixaste Enlutaste meu peito de dor, deste a outro Teus carinhos, que mantém os cobre e suspeito Solução, lamentando e chorando que te digo adeus Não reveles nunca, nunca Que eu hoje chorei aos teus pés Guarde sempre, em ser frio, nossas vidas Quem sou, quem tu és Este a outro, teus carinhos, que mantém os cobre e suspeito Solução, lamentando e chorando que te digo adeus Música 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 Música